Oi gente, aqui é a Nath, o vídeo de hoje vai ser as notícias do mês de agosto de 2024 do mundo do VisualKey. Bom, se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal, eu sou a Nath, eu falo bastante de música japonesa, VisualKey, né? Então se você quer ir paraquedas, se inscreve, você não vai se arrepender depois, né? Passa esse vídeo também pra alguém que não conhece, né? Se você já é inscrito, já é parceiro, membro aqui do canal, muito obrigada sempre, né? Mas compartilhar ajuda muito aquela coisa de sempre, deixa o comentário pra você falar qual foi o melhor lançamento do mês pra você, se faltou alguma coisa pra você completar pra gente comentar, se você concordou com os troféus, caso você não saiba. Os troféus são, minha opinião, de melhores músicas, caso você não tenha paciência de ouvir tudo. E no comentário fixado vai ter o nome de todas as músicas e as notícias, caso você queira pesquisar depois. E é isso, gente, esse mês, assim, teve muita coisa boa, de verdade, teve lançamento de banda nova, três bandas novas. Uma notícia meio triste, né, que a gente vai colocar aqui também. Então vamos começar falando aqui pras bandas indo pro Brasil novamente, né? Parece que foi confirmado que Mad Men's Spirits vai pro Brasil até um... Fiquei muito surpresa, né? A Hit Produções, que é a mesma que tá trazendo toda essa leva de bandas, né? Falou em breve que vai ter a passagem deles em alguns países aí. E Mad Men's Spirits, na verdade, é uma banda de visualqueio coreana. Vou falar mais, caso algo seja confirmado. E teve o lançamento deles esse mês também, que achei interessante, achei uma música boa. Inclusive o meio da música, eles falam, eles têm uma parte que é em coreano, então não é 100% japonês a música. Eu fiquei curiosa. Bom, vamos falar dos lançamentos de três bandas novas. Primeira banda, eu gostei do lançamento, mas dá pra ver que ainda, sabe, não tem... A qualidade não é a qualidade, assim, de se chamar atenção em comparação à terceira banda que eu vou falar. Mas eu gostei da música e eu fiquei, assim, até curiosa de quem eram os membros e tal. A banda se chama Liveless, ou Rivaresu, em japonês. E são quatro membros, né, a música se chama Re Reborn, no Be Reborn, né. E um dos membros eu vi que era familiar pra mim, né. Baixista, ele era suporte do Gertena, que é uma banda que eu acompanho, gosto e vou muito, né. Os outros membros, assim, não são conhecidos, inclusive vocalista menos ainda. Mas fica aí, de recomendação, eu gostei, achei suave. A outra banda que lançou é engraçada, porque o nome... Eu fiquei pensando onde eles tiraram esse nome, né. É o Krik Krak, ou Klik Krak. Eu não sei o que era pra ser. E aí o nome da música é Last Day Dina. A Última Janta. Last Dinner. Parece que vai ter uma temática, parece, mas não deu pra entender ainda a temática, sabe. Não sei, lembrei um pouquinho, assim, dessas bandas que tem tema de... Hello In, talvez, não sei. Green Moor, Let's Speak Monsters, ali, alguma coisa vai ter. Ainda mais pelo nome, né, Krik Krak, não sei. Vamos aguardar. E aí, né, a terceira banda que foi debutada, que vai ser debutada, que foi debutada, né, esse mês, inclusive. É o Sugar. E aí tem aí a foto, vocês já podem ver que é outra qualidade, assim. Por quê? Porque, na verdade, essa banda é uma banda da Meiji, que é uma... um gravador, uma empresa, né, do vocalista do Kizu, né. Então, o Raimon, ele tem agora essa label dele, que é a da Meiji, né. E ele tá apadrinhando uma nova banda, que é o Sugar. Então, já criou-se um hype gigante sobre eles. Não é só isso, né, que criou o hype muito grande. E sim, algumas coincidências envolvendo uma banda antiga, que também se chamava Sugar, né. E o nome de um dos membros tem um nome parecido com um dos membros do guitarista, né, da banda passada Sugar. Só que a temática não tem nada a ver, assim. A estética, figurina, essas coisas, não. É só o nome, o nome de um dos membros e o título, né, da nova música. Então, assim, se teve alguma, talvez, inspiração, talvez o Raimon era fã, não sei, né. Muita gente criou muito, assim, muita teoria, muito hate. Mas muita gente não ligou, né. Eu sou do time que não ligou muito, até porque não parece, se fosse uma coisa muito plagiada na cara, talvez ficaria incomodada, não sei. Mas a música chama Jam, né. Na verdade, assim, a música vai ser lançada ainda, né, em setembro. O que foi interessante também, que vale a pena comentar, eles fizeram debut no Bagusami, que é um festival de isoquei, o Bagulagus Summit. E na programação do Bagusami, a primeira banda que ia se apresentar, estava escrito que era uma banda nova, mas sem o nome da banda. Mas aí, era muito óbvio que ia ser eles, porque eles falaram no Twitter que o debut deles ia ser, né, no dia 19 ao meio-dia. Que é exatamente o dia que foi o dia do Bagusami, com a programação do meio-dia aberta pra essa nova banda. Foi exatamente pra quem, né, tava atento ali, ó, saber que eram eles. Então, eu acho legal quando tem essas coisas de, tipo, vamos debutar, não vamos dizer aonde, mas vai ser, tipo assim, aí dá umas pistas, né. E vale lembrar que dois dos membros são de bandas com um nome até, né, digamos assim. O vocalista, ele era do Avelis, e o baixista, ele era do Holtz. Então, é isso. Comenta o que vocês acharam do Preview também. Temos que falar, infelizmente, de notícias tristes, né, e aí eu tenho duas, três, três pra falar. E uma é de um falecimento, né, de um vocalista. O vocalista da banda Lip Leach, ele faleceu em 4 de agosto e não foi divulgada o motivo, né, da morte. Só que eles só divulgaram no dia 10 de agosto. Inclusive, eles pediram desculpas, né, pelo atraso, mas é uma coisa que acontece com frequência. O serviço ok, que é a demora pra avisar, e muitas das vezes não se fala porquê. E o Lip Leach, eles estavam em atos, né. Eles eram uma banda que, digamos que sem pais, assim, eram mais velhos já, tanto de idade quanto de banda. Eles são de 2007, tipo assim. E aí, era aquela banda que não crescia, mas continuou por muito tempo com as fãs fiéis, que eram muito poucas. Eram poucas. E eu tive a chance de assistir uma vez só, né. E o vocalista, o Kuga Shingo, né. Ele, então, faleceu. Aí, as outras duas notícias que são desbentes. O que mais me chamou atenção foi o Nameless, porque eu acompanhei o debut deles. O vocalista, ele era do Avantique. E ele trouxe membros renomados com eles, né. Que é o baixista do Mamiretá e o guitarrista, que era do Niwi. Mas ao longo desses 3, 4 anos, né, de Nameless, né, o guitarrista acabou saindo. O futuro do Nameless, pelo que deu pra entender na nota oficial, né, não estava batendo as ideias. Mas, né, o, inclusive, o Noah, ele ficou muito chateado, ele ficou muito triste de ter que desbandar o Nameless. Porque, já que é uma coisa que ele quer tanto fazer, ele podia muito bem continuar sozinho ou com outros membros, né. Mas, ele deixou claro que, na nota, que ele foi uma coisa tão de coração que criou, que não fazia sentido, né, continuar sem os membros. É, foi a decisão que ele tomou, com muita dor no coração, pelo que deu a entender. Os membros não estavam mais de acordo com o futuro, né, do Nameless. De, tipo, parece que ele não estava mais gostando do estilo, talvez, ou de, talvez, não dar tanto dinheiro, não sei. Alguns dos dois motivos, talvez, né, mas de que o Noah não ia continuar sem eles e foi isso. Final do ano, né, então eles vão desbandar. E aí, junto a isso, para começar as notícias boas, então, né, que o, né, o baixista do Nameless, que é o Caro, ele é do... Ele é ex-mamiritar. O vocalista, que é o Batsu, né, ele teve o Bue, depois o Mamiritar, que também já desbandou. E agora, ele parece que vai criar uma nova banda, ou seria solo project. Com o Caro. Então, foi um timing. O momento em que foi lançada a nota do Nameless, vai desbandar. E aí, o vocalista do Mamiritar, o Batsu, lança um novo projeto. Foi muito próximo. Então, talvez, já estava, né, assim, né, talvez o Caro já tinha falado para o Noah, então, eu vou voltar com o Batsu. Não sei se isso teve impacto. Acontece que as coisas aconteceram ao mesmo tempo, né. Então, estou muito ansiosa, né, já tem data, inclusive, para o show dessa nova banda, desse novo projeto do Batsu, que já tem um MV, que é muito sem noção. Mas até aí, né, o que o Batsu faz também é umas coisas sem noção. É a cara dele. Só estou curiosa para saber o que vai ser, porque ele disse, né, o Batsu disse que vai ser o Mamiritar com o Bue. Aí, eu fiquei, cara, então, então, volta com o Mamiritar. Já que o... Ah, outra coisa, esqueci. Não é só o baixista, né, o Caro. Os outros membros do Mamiritar estarão nessa nova banda do Batsu. Então, por que que não volta, sabe, com o Mamiritar? É uma coisa que eu não consigo entender. Não consigo entender. E os outros fãs também estão, tipo, what? What? Por quê? Ai, fico sem ar, só te falar. Daí, vamos para as músicas. E aí, cara, como foi difícil esse mês os troféus. Porque, cara, ah, assim, minhas duas bandas favoritas, no momento, lançaram um clipe. Outras bandas que eu gosto muito. Não sou preparada para dar troféu, né? Vale lembrar rapidinho, antes de começar, que eu lancei dois Reactions. Se você gosta de ver Reactions, vou deixar nos cards, tá? Foi do Digo Sou e do Xelme, que são as bandas que vou dar troféu de alguma forma. Porque foi muito bom, tá? Então, já vou começar a falar, assim, o Xelme, eu lançou a música Zeca. E no Reactions eu expliquei que o Zeca, na verdade, é uma música que eles lançaram em show. E só agora lançou o clipe. Então, a música eu já conhecia, o pessoal já conhecia de show. Mas o clipe a gente não estava esperando aquilo. Então, eu fiquei, tipo, meu Deus, vocês podem ver meu Reactions. Muito boa essa música e eu quero dar o prêmio não só, assim, não porque eu sou fã de Xelme. Não por isso, porque a música anterior deles eu achei... Quem é que foi pode criticar, né? Então, eu posso criticar que a última música deles não foi lá aquelas coisas, tá? Eu achei meio sem graça. A produção do clipe foi sem graça. Então, assim, comparado aos três últimos lançamentos, eu achei muito sem graça, essa salvou. Então, tipo, o Zeca tá muito gostoso de ouvir, muito gostoso. Eles têm um novo álbum, né? O Xelme lançou um álbum, tem cinco músicas novas. E tem cenas mais dezoito, digamos assim, né? Se você gosta de clipes eróticos, não sei. E o Jigusô, né? Que, cara, Jigusô tá perfeito, assim. Tá muito melhor também que o lançamento anterior deles, assim. Porque o lançamento anterior foi bom, foi muito bom, que foi o Maus Pes. Mas esse aqui superou de um nível, tipo, não sei, né? Tem aquele gostinho de Jigusô que eles têm, aquela temática deles. A música se chama, né? Ganyang Mayden. Mayden? Figurino. O visual tá muito bom, né? A qualidade do MV também tá muito boa. Então, assim, pra mim, a melhor música foi essa. O Rengeki, gente. Eles são uma banda que eles debutaram ano passado. Gosto demais do Rengeki agora. Eles eram uma banda Oxaré. Nada a ver com o conceito, assim. Eles quebraram o Elis, o antigo. E viraram outra coisa. Eu fiquei impressionada como eles foram do cabelo colorido. E LED no clipe. Sorriso pra Darkness, cabelo espetado e Death Voice. Tipo assim, mano. E assim, depois de um ano, eles lançaram um clipe. E eu fiquei, caramba. Verdade, né? Tipo, agora. Então dá pra ver. Dá pra ver que eles não têm produção, assim. A música se chama Origin. Eu posso falar sobre eles em outro vídeo. Também vale muito a pena. Falar sobre os membros. Que eles sentam coisas a ser faladas também. Mas vale a pena falar. Porque eles lançaram um clipe. O melhor clipe. Gravity. De novo, né? Porque, cara. É incrível, assim. Como eles conseguem fazer umas superproduções. Eu sempre falo isso. E eles não param de lançar coisa. Tipo, Gravity, espera. E aí, sabe quem tá assim também? O Denno Himeka. Que eu preciso linkar já. Próxima banda que eu vou falar. Mas falar do Gravity. Que é o... Niawase Saiko Saekurig. Esse clipe. Eu nem consigo falar dele aqui. Porque eu vou ficar 20 minutos falando só sobre a historinha. Sobre a temática desse clipe. Mas se eu tentar explicar resumidamente, assim. Então, bangas que se relacionam com os membros. Fica postando fotinho usando o mesmo colado. E às vezes não é. Aí tem a banga que fica possessiva. É isso. Mas, cara. Eu fiquei, cara. O gráfico tá falando sobre as tretas das bangas. Tipo, assim. Não sei. É tipo tocar na ferida ao mesmo tempo. Que é bom falar sobre isso. Eu senti um pouco disso. Mano. Eles tão tocando num assunto, assim. Entre as fãs, sabe? E eles conseguiram. Fazer um assunto. Porque eles não tão entre as fãs. Eles são os membros, né? Entende? Por isso que eu estou dando o prêmio. E aí, puxando o gancho. Já vem comigo aqui no pensamento, né? Porque o Denor Himeka. Eles tão crescendo. Eu já falei. E lançando coisa demais, assim. Eles lançaram o mês passado um clipe muito bom. Que era a cara do Raido. Nada a ver. Mas nada a ver com o clipe anterior de melancolia, sofrência. Esse aqui é zoeira total. Supervision. E é um clipe verão. Eu adoro clipe verão. Clipe temática de verão. E eu fiquei. Eu não sei. Eu queria tanto ter gravado um reaction desse clipe. Mas tanto. Porque é sobre, basicamente. Não beba se você for dirigir. É isso. O refrão é isso. E eu fiquei. Eu não acredito que eles estão criando uma música. Pra falar sobre se você beber, não dirija. Rapidamente falando que o Japão. O Japão não tem essas campanhas de se beber, não dirija. Não tem igual no Brasil. Justamente pelo fato de que os japoneses não fazem isso. De beber, dirigir, sabe? Eu queria muito entender de quem foi essa ideia. Denon Himmica, gente. É uma banda que é, tipo... Falamos de músicas melancólicas, tristes. Que as garotas vão se identificar. Mas também somos idols. E do nada, se beber, não dirija. Festa. Eu preciso da revelação. Vou diria, não. Então, a partir de agora, eu vou só citar. Algumas comentar um pouquinho, mas outras não. Por questões de tempo. Então, se você gosta de algumas bandas. De alguma dessas que eu vou falar. Copia e cola. No comentário fixado está o nome. Para você ouvir. Por exemplo, o Xanvala, cara. O Xanvala merece... Merece a atenção desse mês. Porque está muito bom. A música se chama Jabara. E tem sangue no Xanvala. É uma coisa que não teve até agora. E eu fiquei... Caramba! Sangue em Xanvala! Eles renovaram um pouco. Teve o Zeke Dukes com a música Place. Teve o Ruronone com Rono Ichibu. E eu não vejo ninguém falando do Ruronone. Não sei porquê. Porque eles têm a temática de Japão Clássico, né? Angura Kei. Talvez porque eles são zoeiros. Talvez. E aí não estão sendo levados a sério, né? Mas enfim. Revival Chronicle com Monochrome. Teve o Da Hell, pra quem gosta do vocalista, né? Com Lost Age. Teve o Viva Rush com Empera Time. Que eu preciso falar rapidamente. O Viva Rush, gente. Essa música é a abertura do Tatsuketsu. Que é um anime dessa temporada que está sendo lançado agora. Inclusive o Tatsuketsu teve atraso na produção. Então afetou um pouquinho. Eu falei melhor deles quando eles lançaram, né? E música de VK. De uma banda de VK virar tema de anime. É muito bom. É uma das coisas que mais fazem eles crescerem com o nome de bando e tudo mais. Então essa música é o clipe da abertura do Tatsuketsu, Empera Time. É muito bom. Temos o Dalto com a música Tenya, Tenya. O Ritz in Revealion com a música 37 Graus, né? Sanja Nanadol. Lembrar que o vocalista do Ritz está de volta. Ele estava com problemas nas cordas vocais. Todo mundo ficou preocupado. Teve o Hiroto também com Starlight Festival. Lembrar que o Hiroto foi para o Brasil umas semanas atrás aí no Anime Friends, com o projeto solo dele. Ele é guitarrista, agora também está cantando. Então tem um MV novo. Se você gostou do Hiroto, vai dar uma olhada. E isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta o que você achou. Comenta a sua música favorita. Se faltou alguma coisa também. Vídeo fica grande, mas esse mês teve muita coisa. Então vou até beber uma água. Depois dessa, bebo uma água, né? A gente se vê no próximo mês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.